Agora já sabes com a coisa, agora vai aparecer com a pessoa. Tem que ser, não é? Vês, tem que entrar, tem que ser, não é? Não, tem que ser, não é? É para não acontecer a mesma coisa. Ya, ya, e é assim. E eu acho que a minha opinião é esta. Tu até podes, tipo, podes ouvir alguém à experiência, mas convidas logo que... Pá, quer mesmo à experiência? Se houver merda, sai.